Gênesis 37, versículo de número 14 Deus seja louvado pela vida do pastor Mário Pastor Mário já, sem palavras, né? Outra vez que estivemos aqui já expressamos O que nós tínhamos que expressar Nós continuamos dizendo que é um homem de Deus É um homem de Deus Eu quero ser grato pela vida do pastor Mário Pela vida da sua esposa, sua família Nessa obra que Deus tem confiado Em suas mãos A apacentar este irmão aqui no jardim turqueza Que Deus continua ajudando o pastor Mário, né? E os irmãos sabem que o pastor Mário é valente, né irmãos? Daqui a pouco ele está quebrando a parede E o negócio está crescendo, tudo errado Jesus é bom, irmãos Deus abençoe o pastor Mário Toda a comitiva Eu preenco os abençoados, viu? Meu Deus do céu Ainda mais chegou Mais um vaso aqui Tem outro abençoado que chegou ali, ó Eu conheço esses homens de Deus São vasos Homens que pregam a palavra Não se esconde Quando o negócio é obra Irmão Edivaldo ali gosta de trabalho no evangelismo Quando ele dirigiu os trabalhos Lá na Rua da Paz E a gente ia lá nos trabalhos pregar, né? Camarada andava o dia todo Mas quando chegava na hora do clube Não tinha banco E espaço para se sentarem Tanta gente que tinha Então é homem de Deus Deus abençoe Deus abençoe os obreiros Que estão Nesta casa Trabalhando, ajudando Esta obra As irmãs Adolescentes Cidade Crianças Deus abençoe todos Em nome Do Senhor Jesus Quantos acharam? Amém! Verso de número 14 Diz assim E ele lhe disse Ora Vai E vê como estão Teus irmãos E como está O rebanho E traz-me resposta Assim O enviou Do vale de Hebron E José Venho A Ziquem Verso 15 E achou Um varão Porque ele andava errado Pelo campo E perguntou-lhe o varão Dizendo Que procuras? E ele disse Procuro Meus irmãos Diz-me peço-te Onde eles Apacentam Você pode dizer Amém? Amém! Esta É a palavra De Deus E esta palavra O Senhor Nosso Deus Traz Ao nossos corações Para que nesta noite Possamos Compartilhar Uma verdade Uma verdade Dita E revelada Pela palavra De Deus Nós entendemos Nós compreendemos Que todo pai Que tem Uma família Constituída Ele é um homem Preocupado Todo pai Ele quer O melhor Para o seu filho Para a sua filha Ele quer que a sua família Seja Uma benção E nós sabemos E nós sabemos Também Que a responsabilidade Ela jamais será Dirigida Ou delegada A uma pessoa Que não tem Experiência Toda vez que numa família Houver Uma tarefa Que precisa ser Executada Os olhos do pai Irá se voltar Para aqueles Que são Os mais velhos Ou os que tem mais Experiência dentro da casa Não é diferente Com o Jacob Jacob Ele tinha Filhos Que tinha Experiência Eram homens Que riam E vinham E O que eu quero que você entenda É que quando o Jacob Ele iria distribuir Alguma tarefa Dentro da casa E essa tarefa Tinha que sair Para fora Jacob Não olhava Para o menino José Uma Porque José Era novo Não tinha Experiência Então A José Os trabalhos Não eram Delegados José É o tipo De crente Que dentro De uma casa Ele observa Ele observa Ele está Tento Ele presta Atenção E ele Aguarda O momento Da sua Vitória Porém Eu quero dizer A você Que está aqui dentro Esta noite Há de chegar Há de chegar O dia Em que Deus Irá Liberar E você Irá sair Debaixo das asas De seu pai Ou seja O que é triste Por muitas Vezes É quando você Que está na casa Olha para o Pastor da igreja E o pastor Da igreja Ele dá As tarefas A homens E mulheres De experiência E você Fica para trás A questão É a seguinte Ele está certo Ou ele está errado Quando um pai Dá uma ordem A um filho A um filho Mais velho Ele está certo De dar a tarefa Ao mais velho Ou ele está errado Ele está certo Porque aquele Que não tem Experiência Não pode falar Não pode cantar Não pode pregar Não pode ordenhar E nem mesmo Pastorear Só que o Jacó Ele tinha um cuidado Especial Com o José Funcionava Mais ou menos assim Toda vez que o José Queria dar um passeio O Jacó chamava Um dos filhos De responsabilidade E José saia José passeava Ou seja A verdade É que José Não ia Em lugares Distante Sozinho José José não ia A lugares distante Apenas só A companhia Dos irmãos Sempre estava Com José Agora veja A Bíblia diz Que o Jacó Ele vai delegar Uma tarefa O rebanho Precisa Sair Só que Nesta tarefa Os irmãos Mais velhos Serão Convocados Pelo Jacó E o Jacó Vai ordenar Vão Apacente As ovelhas Só que Tem uma coisa Não demorem Só que O Jacó Não sabia Que lá Em Siquém Não havia água Então Os Os experientes Os filhos De Jacó Eles iriam Mudar A trajetória Quando Em Siquém Eles Chegassem Mas eu chamo A sua atenção Porque Quando O pai De família Ele dá Uma ordem Ao filho Mais velho E diz A ele Vai a padaria Da esquina Esse pai Sabe Onde o filho Está Sim ou Não Sim ou Não Ele sabe Porém Se o filho Demorar A primeira Coisa Que vai Acontecer É uma Preocupação O pai Irá Se Preocupar E Automaticamente Ele vai Tomar Uma Decisão Só Só que Eu quero Te dizer Uma Coisa Nesta Noite Que Você Não Precisa Se Entristecer Porque Você Está Na casa Está Vendo Todos Esses Homens De 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 Deus Que Aqui Estão Sentados Lá Na Porta Aí No Meio Também Tem Alguns Homens São Homens Experientes Homens Que Pregam Homens Que Apacentam Homens Que Lideram Mas Eles Estão Dentro Da Casa Quando O Pastor Precisa De Alguém Para Ir Dar Uma Doutrina Ele Não Vai Chamar Você Mas Ele Vai Olhar Para Quem Tem Experiência Isso É Normal Eu Quero Que Você Entenda Isto É Natural É Natural O Pastor Passar A Palavra Para Aquele Que Tem Experiência Mas E Eu Você Está Na Casa Aprendendo Observando Porque Aquele Que Não Senta Para Aprender Não Pode Estar De Pé Para Ensinar Então Eu Entendo A Posição De José Se Tinha Uma Coisa Que José Não Era Era Ciumento José Não Tinha Ira José Não Tinha Raiva O Jacó Dizia Vem cá Meu Filho Pai Tem Uma Tarefa Para Você Aí Os Mais Velhos Iam E Executavam E O José Ficava Na dele Porque Assomário O Típico Sonhador Ele Aguarda Com Paciência Em Deus O Típico Sonhador Ele Sabe Que A Hora Dele Vai Chegar E Ele Não Precisa Se Apresentar A Hora Vai Vir Deus Está Dizendo Para Você Que Está Dentro Da Casa Você Não Está Perdendo Tempo Enquanto Aqui Está Ah Mas É triste Marcos Porque Não É Você Fulano Chegou Já Está Pregando Se Fulano Chegou Já Está Cantando Eles Têm Experiências Você Está Aprendendo Vou Dizer Uma Coisa Não Fique triste Não Sabe Por Que Quando Não Houver Opções Você Será A Solução Chato Isso Não é Coisa Chata Irmão Quanto Não Houver Opção Você Vai Ser A Solução Deus Vai Olhar Para Você Mas Por que Deus Não Olha Para mim Agora Estou Aqui Estou Cantando Estou Muita Gente Arrebentada Muita Gente Destruída Porque Essa Muita Gente Não Recebeu A Ordem Que Saiu De Dentro Da Casa Um Filho De Menor De Idade Ele Não Sai Da Casa Sem Que Haja Uma Autoridade Competente Dizendo A Ele Vai Mas Você Precisa Entender É Que O Teu Pastor O Pastor Da Igreja O Pastor Mário Ele Representa O Jacó Os Obreiros Obreiras Os Pregadores Representa Os Filhos Mais Velhos E Você Que Ainda Nem Deu A Primeira Palavra Representa O José Que Sonha Ah Como Eu Queria Estar No Lugar Desse Irmão Que Está Pregando Hoje Ah Como Eu Queria Dirigir Porque A Tua Fez Vai Chegar Mas Para Tudo Há Um Tempo Determinado Por Deus Então O Que É Que Vai Acontecer Olha Para mim Os Mais Velhos Saíram Da Casa Quem Ficou Com Jacó José Ficou Em Casa José Ficou Vou De Novo Frisar José Ficou Em Casa Aqui Vocês Têm Pregadores Itinerantes Aqui Vocês Têm Obreiros De Valores E Chega A hora Em que Eles Têm Que Ir Fazer A Obra Fazer A Vontade De Deus Mas Você Continua Na Casa Porque 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 se Todo Mundo Sair Para Pregar No Mesmo Dia Abra As Portas Pastor Mário Porque Não Vai Ter Curso Então Em Casa Ficou José O Menino Sonhador Estava Em Casa Só Que O Jacó Está Preocupado O Jacó Está Pensativo Ele Olhou Para Relógio Mantei Meus Filhos Faz Tempo Apacentar Rebanho Não Há Notícia Ninguém Me Deu Um Recado Até Agora Nada Ou Ou seja Um Silêncio Invadiu A Casa E O Jacó Ficou Agora Andando De Um Lado Para O Outro Imagine Se De Repente Você Manda Teu Filho Na Padaria Da Esquina E Ele Demora Para Vim Você Não Vai Ficar Preocupado Você Vai Atrás Para Saber O Que Foi Que Aconteceu Porém É triste Eu dizer Isso Irmão Mas O Pastor Ele Foi Emporçado Para Permanecer Na Casa O Pastor Não Pode Deixar A Casa De Mano Nenhuma Por Que Porque Ele É O Responsável Pela Casa O Jacó Podia Ter Dito José Tu Fica Aí Rapaz Fica Dentro De Casa Porque Eu Vou Mas Ele Não Podia Ele Era O Responsável Pela Casa Autoridade Deveria Permanecer Dentro Da Casa Então Ele Olha Para Lá Varão Não Vê Ninguém Aí Ele Olha Para Lá Não Vê Ninguém Jacó Passa A Mão Na Cabeça E Começa A Se Preocupar E Agora O que Que Eu Faço Quando Ele Pensava Que Não Tinha Ninguém O menino De 17 Anos Estava Lá Sorridente Cantando Pulando Se Se Alegrando Jacó Olhou Para Ele E Se Não Tem Saída Chegou A Sua Vez Parece que tem crente que não Entendeu Até agora O que Deus Está Dizendo Eu Vim Dizer Para Você Que Chegou A Tua Vez Meu irmão Você Que Quer Pregar Que Quer Cantar Que Quer Viajar Que Quer Chegou A Tua Vez Deus Vai Te Dá O A Pau Chegou A Tua Vez Parece Que Eu Estou Pregando Algo Absurdo Né Irmão Parece Como Que Se Manda Um Menino Que Nunca Saiu Olha Em detalhe Viu Você Não Vai A A Referência Que José Saiu Foi A Campo Sozinho Pegou Estrada Pegou Ônibus Pegou Avião Pegou Navio Pegou Jato Tu Não vai Achar Isso Na Bíblia Irmão Porque José Foi Criado Dentro Da Casa E Quem É Criado Dentro Da Casa Não Tem Intimidade Com Rua Com Asfalto Com Beco Com Esquina Com Balado Com Bahia Com Acre Com Minas Rio Janel Ele É Perdido E Quando Você Dá Para Ele Tamanha Autoridade Ele Diz Assim Olha O Nome Do Lugar Pode Ser Bonito Mas Aonde Tu Tá Me Enviando Eu Não Sei Para Onde Olha Para Mim Aqui O Jacó Olhou Para Dentro De Casa E Disse Não Tem Gente Só Tem José Para Fazer Esta Missão Eu Quero Saber Se Você Que É Obreiro Está Preparado Sabe Por Que Porque Eu Estou Vendo Deus Liberando Homens Nesta Noite Para Uma Grande Poderosa Obra E Não Vai Demorar Deus Deus Está Dizendo O Teu Tempo Chegou Te Prepare Eu Vou Te Enviar Não Pregador Não Fala Isso Porque O Meu Coração Está Tancado Dentro Da Casa Irmão Meu Coração Está Preso Eu Não Posso Deixar Eu Amo Pastor Eu Amo A Pastora Eu Amo Pastor Eu Amo O Prefeito Eu Amo Evangelista Eu Amo A Posidade Adolescente Pode Amar Quem Você Quiser Agora Não Há Mais Opção Você É A Solução Agora Não Há Mais Opção Chegou A Tua Vem Deus Vai Te Levantar Pela Tua Mão Direita Nesta Norte E Ele Já Manda Dizer Não Tem Mas Por Eu Sou Contigo E Aonde Pisar A Planta Do Pé Eu Vou Te Dar Por Nome Sabe O que é Isso Isto É O Crente Que Ele É Crescido Na Casa Isto É O Crente Crescido Na Casa Ele Não Tem Inveja Aqui Vem o Pregador Não Era Por Pastor Trazer O Pregador Não Mas O Cantor É Assim O Cantor Mas Não Era Pra Cantar Não Era Aqui Ah Mas O Fulano Não Não É Isto Que Deus Quer Que Vocês Tenham Não Tenha Inveja De Quem Canta De Quem Prega De Quem Fala Ou Quem Deixou De Morar Por Porque Eles Vão Mas Você Vai Ficar E Quando Você Ficar Deus Vai Olhar Pra Você E Vai Dizer Agora Não Tem Gente É Com Você Que Eu Vou Trabalhar É Com Você Que Eu Vou Trabalhar É Com Você Deus Está Dizendo Que Chegou Tua vez Você Ainda Não Entendeu Que Chegou Tua vez Se Volta Tua Mão E Receba Palavra De Vitória Adeus 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 Por Que Que Há O Ensinamento Na Casa Por Que Há O Ensinamento Na Casa É Justamente Para Isso Não Tinha Que Deus Pegar Pela Tua Mão Pastor E Dizer Vem Meu Filho Vou Te Mandar Você Cresceu Na Casa Cresceu Na Casa Tem Estrutura Cresceu Na Casa Está Ensinado Não Vai Se Perder Mas Há Um Grande Risco Segura Aí Meu Irmão Há Um Grande Risco Para Aqueles Que Pela Primeira Vez Saem Porta Fora Como Aventureiros Por Este Mundo Há Um Risco Porque Este Mundo Há Fora É O Mundo Que Atrai É O Mundo Que Chama Que Devora Que Engole Se José Está Na Casa Ele Não Conhece A Valência Do Mundo Ele Não Conhece As Belezas Que O Seca Ele Não Conhece As Belezas Que Irão Lhe Atrair Então Jacó Vai Ter Uma Palavra Céria Com Ele O Jacó Vai Sentar Seca Aí José Quem Foi Pai Eu Sei Que Se é Novo Meu Filho Mas Os Teus Irmãos Mais Até Agora Não Deram Notícia Jacó Está Preocupado Olha Para José Diz Olha Pai Eles Foram Pai Eles Mas Um Detalhe Os Irmãos Não Estavam Em Siquem Eles Mudaram A Rota Eles Mudaram A Trajetória Eles Mudaram O Caminho E Foram Parar Lá Em Todã E José Todo Empolgado Pastor Mário Irmão Sabe Quando Eu Falo Isso Eu Me Lembro Do Pregador Pela Primeira Vez Quando Eu Sari Pela Primeira Vez Pregador Todo Empolgado Chegava Na Igreja E Dizia Vou Arrebentar Rapaz O Negócio Vou Já Pegar Sabe Aquela Alegria Da Primeira Vez É Hoje É Hoje Hoje José Disse Vou Sair Aí Primeiro A Porta Deve Se Abrir Ou Se Não Tiver Uma Val Do Pastor Do Jacó Se A Dança Do Jacó Não Tiver Com Você É Melhor Você Continuar Na Casa Pra Você Não Se Arrebentar Totinho Mas África A Primeira Oportunidade O José Tá Se Preparando Irmão Dezessete Ano Não Vai Ter Irmão Mais Velho Do Lato Pegando Na Mãozinha Dizendo Eu Vou Te Guiar Eu Vou Te Levar Não Agora Agora É José O Mundo E A Missão Que A Ele Foi Hortogada Só Que O Jacó É Esperto O Jacó Disse José O Negócio É o Seguinte Tu Vai Mas Não Me Volte Sem Resposta Me Traga Resposta Jacó Não Queria Que Ele Voltasse Com Os Irmãos Não Pastor Sabe Que Ele Queria Que Que Fosse Lá Visse Como Tava Os Tudo Bem Com Os Irmãos Ora Irmão A Porta Se Abriu Quando A Porta Se Abriu José Ganhou O Mundo Estrada Dentro E Lá Vai José Feliz Contente Alegre E De Repente Ele Começa A Cantar E Vai Cantando E Vai Pulando E Vai Ficando Deslumbrado Com A Beleza Da Direita Da Esquerta Olha Pra Frente Vai Lando Pra Trás E Só Alegria Oh Como Eu Estou Feliz Eu Estou Saindo Da Minha Casa Pela Primeira Vez E Lá Vai O Menino Lá Vai O Menino Lá Vai O Menino A Bíblia Diz Irmão Que José Está Caminhando Mas Enquanto Ele Está Caminhando Diz A Bíblia Que José Se Perdeu No Caminho Que Estava Uma Vez Que José Se Perde Ele Perde E Não Pode Prosseguir Perdido José Parado Paralizado Para Onde Eu Irei De Eita Ou Eu Irei Para Esquerda Uma Pessoa Que Anda Perdida Desorientada Sem Caminho Sem Saber Para Onde Ir Ela Não Pode Sair Do Lugar Porque Ela Pode Acabar Se Perdendo E Nunca Mais Voltar Mas O Jacó Não Sabia Não Pastor Que Quando Ele Abriu A Porta Para José Sair José Nunca Mais Voltaria Para Dentro Daquela Casa É Isto Que Eu Acho Bom De Deus Sabe O Que Deus Vai Fazer Deus Vai Te Pegar Porque Está Chegando O Teu Dia Deus Vai Abrir A Porta E Vai Te Levar Falar Para Cantar Se Eu Estou Se Você Eu Já I Preparando Porque Eu Estou Vendo A Porta Se Abrindo Tô Prendo Deus Te Enviando Para Uma Obra O Negócio Vai Ser Grande Na Tua Vida Meu Filho Está Chegando Está Chegando Está Chegando Está Chegando E Pode Ficar Tranquilo Não Vai Se Perder Não Porque Quando Deus Abre A Porta A Direção De Deus É Correta Verdadeira Hoje Eu Vim Declarar Tem Vitória De Deus Para Esta Casa Vai Me Levar Embora Jesus Vai Me Tirar Não Meu Filho Estou Abrindo A Porta Porque Para Você Eu Tenho Uma Missão Mas Eu Nunca Saí Da Casa Jesus Eu Nunca Saí Da Casa Nunca Subi O Povo Nunca Pastorei Nunca Fui Não sei Para Onde Jesus Para Minas Não Tem Problema Você Já Foi Ensinado Já Foi Instruído Você Está Bem Orientado Agora Deixa Que Eu Vou Trabalhar Na Tua Vida A Partir Desta Noite Deixa Eu Resolver O Menino Saiu Mas Tome Cuidado Crente Você Principalmente Que Gosta De Pregar Gosta De Sair Por Aí Sem Falar Pastor Estou Indo Na Igreja Para Pregar A Palavra Não Pede A Benção E Aqueles Que Não Pede A Benção Para Sair Pode Desperder É Querido Perte Eu Trabalhei A Minha Vida Inteira Como Itinerante Mas Eu Sempre Saí De Basta Benção De Basta Benção Enquanto Eu Estava Na Igreja Eu Estava Pregando Enquanto Eu Não Estava Pregando Eu Estava Na Igreja Sabe Por Que Irmão Porque Aqueles Que Crescem Na Casa Sabe O Caminho De Ir Mas Sabe O Caminho De Volta Também Os Que Estiverem Perdido Se Preparem Para Se Encontrar Esta Noite Os Que Estão Perdidos Se Preparem Para Ser Achado Porque Você Pode Ter Se Perdido No Caminho Mas Hoje Deus Vai Mostrar O Caminho De Volta O Caminho Do Retorno Deus Não Vai Deixar Você Morrer Nesta Tua Situa Nesta Vida De Tu Estar Hoje É Noite De Deus Te A Te Encontrar Te Buscar Será Que Tem Alguém Preparado Para Isso Será Que Tem Alguém Preparado Para Isso É Muito Triste Irmão Dentro Desta Palavra Eu Digo Para Você É Muito Triste Muita Gente Saiu Da Casa Estes Perderam Sabe Por Que Moço Porque Olhou Para Direita E Para Esquerda E Se Desumbrou Com A Beleza Do Mundo E Perdeu O Caminho Da Casa Em De Voltar Para Casa Entrou Para Esquerda Pegou A Esquina Desceu No Buraco Hoje Estão Arrebentado Vou Dizer Para Você Algo Nesta Noite Não Se Espante Há Por Aí Muita Gente Perdida Saiu Da Casa Não Foi Abençoado Não Recebeu A Canção E Foi E Agora Tá Chorando Pelos Campos A Família Tá Quebrada Os Filhos Estão Nas Troca Destruído O Diabo Tá Matando Massacrando Destruído E Ele Está Clamando Alguém Me Ache Por Favor Alguém Me Ache Por Favor Sabe O Que Aconteceu Alguém Chegou Aqui Na Casa E Diz Ei Jacob O Teu Filho Que Saiu Morreu Esquece Dele Nunca Mais Ele Vai Voltar Pra Casa Da Morto Aí O Jacob Passa a vida Toda Chorando A morte De Quem Não Morreu Foi O Que Aconteceu Com Menino José José Saiu Irmão E Perdeu A Direção Dezessete Ano Inocente Não Tinha Malícia De Nada Mas Acabou Se Per Tem Isso É Possível É Possível Ele Tinha Dezessete Anos Mas Se Perdeu Por Que Se Perdeu Porque Era a Primeira Vez Que Ele Saia Da Casa Viu Era a Primeira Vez Primeira 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 Vez Sabe Por Que Empolgado 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 Alegre E Isso Irmão Isso É Normal Isso Não É Pecado Não Você Sair Pela Primeira Vez Para Encantar Numa Congregação Você Sair Pela Primeira Vez Para Pregar Numa Igreja O Que Você Deve Tomar Cuidado É Para Não Ser Iludido Com Aquilo Que Você Vai Ver Porque De repente Se o Pastor Olha Para Você Está Vindo de onde A paz Eu estou Vindo Lá Da Terra De Pulando Quem É o Dono Da Casa Aqui É o Jacó Ao Jacó Se Chama Pastor Mário É Lá Você Tem O Porto Não Lá Ele Te Põe No Pupo Não Lá Ele Já Te Levantou Não Não Então Vem Para Cá Que Eu Te Coloco No Pupo E Te Exalto Cuidado José Cuidado Rapaz Você Conhece O Caminho De Casa Você Conhece O Caralho Irmão Eu Vim Entregar Eu Vou Entregar Você Conhece O Caminho De Casa José Ninguém Pode Te Enganar Te Passar A Perna Porque Enquanto Jacó Com Teu Orientador O Diabo Não Te Lute Não Te Lute Não Te Derruba Não Te Joga Na Ilusão Enquanto Jacó Tiver Palavra A Tua Casa Vai Ser Sustentada Levantada A Tua Casa Levanta A Mão Levanta A Levanta Mão Levanta Mão Enquanto Jacó Tiver Na Casa O Diabo Não Vai Tocar Na Tua Família Não Vai Tocar No Tietê Por Ventura Tu Acha Que Jacó É Um Homem Terra Seca Sem Oração Tu Acha Que Jacó Tá Dormindo Irmão Jacó Sabe Da Responsabilidade Que Ele Está Impondo Sobre José Ele Sabe Menino Novo É Muito Difícil Fazer Isso Mas Tu Tem Que José Vai Meu Filho Traz Resposta Para Papai Como José É Um Menino Aventureiro Gosta De Obedecer Temente Fiel Ao Pai Ele Diz Pai Para Ti Não Existe Missão Difícil Que Eu Não Possa Fazer Se Eu Quero Aonde Seus Irmãos Estão Lá Nesse Quém Vai Aonde Os Teus Irmãos Estão José Por favor Me Me Traga Notícias Eu Quero Saber Como É Que Eles Estão É A Primeira Lição De José Era a Última Vez Que Jacó Estava Vendo Aquele Menino Com Dezessete Anos Não Moro Com Dezessete Anos Era a Última Vez E Para Você Saber Que As Coisas De Deus É Tão Forte É Tão Poderosa Quando Deus Te Colocar Em Determinado Lugar Não É Você Que Vai Vir É O Pastor Que Vai Descer Lá É Ele Que Vai Descer Para Ver A Granteza Que Deus Há De Colocar Diante A Tua Mão Sabe Por Que Quem Saiu Novamente Agora Teve Que Deixar A Casa Então Eu Quero Deixar Em Aperto Você Opreiro De Deus Ao Tempo Que O De Um Pastor Deixar A Casa Um Tempo Certo Então Não Adianta Eu Vou Me Lançar Eu Vou Quebrar Não Há Que Eu Não Pego Cala Tua Boca E Senta Você Está Na Caça Meu Irmão Aqui Tem Jacó Rapaz Jacó Ainda Tem O Cachado Obedeça O Pregador Estou Vendo Aqui Fazer O Que Eu Vim Pregar Eu Vim Pregar Eu Vim Entregar A Mensagem De Deus Porque Tem Muitos José Que Quando Sai Pela Primeira Vez Nunca Mais Lembra Da Casa Vira As Costas Para Casa Ajuda Ele Apoia Ele Dá Para Ele Faz Por Ele Estenda A Abençoa Ele Dá Calma Ele Dá Casa Para Ele Quando Ele Está Lá Em Cinco Ele Quer Saber De Você Mas Não Rapaz Vai Lá Na Casa Agora Deus Está Me Colocando Em Lugares Maior Deus Não Os Amigos Estão Colocando Deus Não O Colequismo Está Colocando Deus Não Rapaz Porque Deus Não Trata Com Pessoas Ego Estas Quem Vira As Costas Para A Própria Casa Ele Vai Achar De Novo Aqueles Que Foram Se Eu Fosse Você Já Tinha Levantado A Mão Porque Ele Vai Achar Os Que Foram Vai Trazer De Volta Vai Mostrar O Caminho De Volta Vai Voltar Vai Voltar Os Que Saíram Na Pensa Estão Abenço E Deus Vai Entregar O Castelo Na Mão De Mas Os Que Saíram Na Rebeldia Deus Vai Fazer Voltar Você Acredita Nisso Ainda Eu Vou Lançar No Ansol Vou Lançar No Teu Nariz E Vou Fazer Você Voltar Pelo Caminho Que Vieste Hoje Deus Vai Mostrar Hoje Vai Hoje Ele Vai Mostrar O Caminho De Volta Pra Quem Está Perdido 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 Porque Quem Está Perdido Precisa Da Orientação Da Palavra E Você Já Vou Terminar E Você E Você E Você Aleluia Você Está Perdido Ou Você Está Achado Sabe Sabe Esperar Ou Está Tentando Jogar A cadeira Em Alguém Porque Ainda Não Teve A Sua Oportunidade E Você José Hein José Eu Estou Debaixo Das Asas De Papai E Daqui Eu Só Vou Sair Quando Papai Me Liberar Aqui Ninguém Me Tira Ninguém Me Tira Pode Desmanchar As Malas Ninguém Me Tira Não Vai Tirar Porque Você Está De Basta As As De Jacó Jacó Está Cuidando De Você E Tem Uma Coisa Ele Tem Uma Missão Para Você Ele Tem Uma Obra Para Você Ele Tem Um Projeto Para Você Ele Tem Algo Grande Para Você Ele Vai Te Exaltar Ele Vai Te Enviar Ele Vai Te Chamar Ele Vai Te Escolher Ele Vai Te Separar Vai Aguarde Aguarde Porque Quando Não Houver Opções Você Será Nossa Solução Só que Eu Como Crente Você Como Crente Nunca Devemos Forçar A Situa Chantagem Não Faz Parte Da Vida De José Birra Também Não Faz Parte Do Ministério De José Mentira Não Faz Parte Do Ministério De José Do Ministério De José As Partes Fidelidade Paciência Esperança E Visão De Deus É Assim Vocês Estavam Na Escola Dominical Hoje Ditado Popular Quem Espera Sempre Sempre Você Estava Na Escola Dominical Águas Passadas Não Move Não Move Você Estava Na Escola Dominical José Se eu fosse Você Eu tentava Meu amigo Não traga O meu passado Que importa É o presente O que Espera Sempre Então Eu vou Esperar Dentro Da casa Porque Eu Irei Alcançar De Deus O Meu Milagre Eu Irei Alcançar De Deus O meu Milagre O José Estava Perdido 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 E Uma vez Você Perdido Numa terra Que você Não conhece Você Não pode Se deslocar Porque Quando você Se desloca Você Está Dando Vazão Para que As pessoas Não te Contrem José Saiu De casa O caminho Que ele Trilhou Foi o caminho De casa Até Siquem Mas Ele só Perdeu A direção Porque Quando ele Chegou Em Siquem Ele não Encontrou Os irmãos Onde o pai Diz Que estava Ele não Encontrou Então Ele ficou Desorientado Mas Não saiu Do lugar Ele permaneceu Agora Eu vou Lhe perguntar Uma coisa Aqui O Jacó Disse Não Me volte Sem resposta José Não podia Voltar Para casa Sem resposta Quando ele Chegou Aqui Não viu Os irmãos Ele podia Voltar Para casa Ele podia Ele podia Voltar Chegava em casa Dizia Pai Fracassei Fracassado Estou Porque Não consegui Encontrar Os irmãos Que me Mandaste Mas Quando ele Chegou Em Siquem Que não Viu Os irmãos Para casa De mão Vazia Ele também Não voltou Deixa De ser Covarde Deixa De ser Troxo Não consegue Executar Uma missão Uma tarefa Que ele Dava Que ele Ia passada Ainda Volta Com essa Cara Lavada E diz Eu não Consegui Eu não Consegui Não conseguiu Porque não Tentou Porque não Lutou A missão Foi De nada O Jacó Que é Resultado Traga Resposta Agora O menino De 17 Anos Ele podia Voltar Para casa Podia Ele podia Voltar Para casa Só que Havia um peso De responsabilidade O pai Disse Não Me Volte Sem Resposta Menino Traga Resposta E ele Ficou Entre dois Caminhos Um caminho Da direita Um caminho Da esquerda Ele ficou Parado Lá na casa O Jacó Está orando Meu filho Deus Fiquei Uma missão Guarde Ele No caminho Não Deixe Que ele Se Aperta Deus E quando José Estava Perdido Pensando Que não Havia Mais Saída Nem Solução A Bíblia Diz Que Aparece Um Varão E Esse Varão Olha Para ele Vai Falar Imagina Que o Varão Brincou Com ele Está Perdido Menino Está O que Que você Se perdeu Hã Ficou Olhando Para a Direita Hã Ficou Erudido Com a Beleza Desse Mundo Está Perdido Menino O que Que foi Que atariu A tua Atenção Que fez Você Perder O caminho O que Foi Que te Atraiu Que fez Você Perder A direção É O Menino Irmão É O Menino E o Homem Diz Assim Você Perdeu Confessa Perdi Então Eu Vou Perguntar Está Procurando O que O que Você Está Procurando Você Que Entrou Aqui Hoje Está Procurando O que Olha Está Buscando O que Você Quer Encontrar O que Aí o José Eu vou terminar Viva de pé Para o Já está Deu Um Ponto E Meu Deus Eu nem vi A hora Mas Tomado Diz Que eu podia Até Meia noite Vamos parar agora Você Viu Ele Diz Falei Isso Mesmo Olha De novo Ele Diz Falei Isso Não Brincadeira Irmão Ele Diz Falei Isso Não É Que é o Sotaque Né Pastor Mar Na Bahia Vai Entendimento Diferente Ele Diferente Vai Até Até Meia Noite Falei Amém Eu já Sabia Que Meia Noite Ele É Até Agora Irmãos Olhem pra cá Por favor Vamos terminar O varão Se apresentou E fez uma pergunta Pra José E perguntou Pra ele O que é Que tu procuras O que busca Moço Aí ele Estava tão Inocente Nessa Nessa reunião Que ele Estava Doendo Com o varão Que ele Disse Assim É Eu procuro Os meus Irmãos É Eu procuro Os meus Irmãos Agora Isso aqui É só pra nós Que é crente Olha pra cá Os irmãos Prestem atenção Os irmãos Os irmãos Os irmãos de José Estavam ali Voltando O varão Deu a orientação Diz Eles foram pra lá Aí José Pegou o caminho E foi Em direção a eles Só que Os irmãos de José Irmãos de sangue Não era Não era irmãos de sangue Disseram assim Vamos mentir Para papai Vamos mentir Para papai Qual o que? Vamos falar Para papai Que ele morreu Uma fera o devorou Olha bem Veja Como pra você Saber Que ainda Existem filhos Mentirosos Dentro da casa Olha aí Deixa eu saber Os Irmãos De José Retornaram Pra casa Porque quem conhece O caminho Sempre Volta Eles conheciam O caminho de volta Porque eram homens Experientes Voltaram Só que Quando voltaram O Jacó Já foi olhando Cadê? Precisa? Tá procurando o que pai? Eu tô procurando o menino Que eu mandei atrás de vocês Cadê? Ah pai Olha irmão Tem gente que não quer saber Se você vai chorar Se você vai gemer Se você vai pular Se você vai gritar O que vai acontecer Eles não querem saber Eles continuam mentindo Olha Os irmãos de José Manderam a mentira Até o Jacó Descer pro Egito É muito tempo Mentira Mas morreu Aí o Jacó Começou a chorar Pastor Márcio Chorou Na casa E os experientes Nem misericórdia Tiveram E o Jacó Meu filho José Que eu canto Amado Meu José José E os irmãos Vendo o pai chorar Vendo a dor do pai Vendo a lamentação do pai Vendo o clamor do pai Vendo a petição do pai Manteram a mentira Mantenham a mentira Irmão Pulso firme A Bíblia diz Que aquele que mente É fígado Do diabo Não é de Deus Estreito, né? Ali pra cá, crente Fica ligado no céu Fica Aí pro seu lado Deve ter alguém Que ainda não conhece Jesus Dá uma olhadinha Aí pro seu lado Deve ter alguém Que ainda não Mudou de vida Pergunte pra ele Se ele quer Aceitar a Jesus Esta noite Porque hoje é noite De achar Aqueles que estão Perdidos Dá uma olhada Aí, crente Crentes Dá uma olhada Aí, você que tá aí Tô muito longe Senão vou ter que vencer Lá embaixo Ó, tá vindo Uma vida ali Tem mais alguém Que quer aceitar A Jesus, irmão? Vê quem tá perdido Aí, crente Veja Olha aqui A primeira alma Chegou Eita glória Eu tô crente Tava perdida Está sendo achada Isso aqui, irmão É pra dar muita glória Viu? Pra dar muita glória Foi pouca glória Pro que aconteceu Aqui agora Vê se tem mais alguém Que está perdido E precisa ter achado Dá uma olhada Aí, porque senão Eu vou encerrar agora Vou olhar por ela E já entrega o microfone A quem é de direito Acho que é o Mário Tem mais alguém aí Tem, irmãos? Não? Deixa eu olhar assim Deixa eu perguntar Tem alguém aí Que não é crente E quer aceitar a Jesus Faz assim com a tua mão Aí no fundo Você que ainda não acertou A Jesus Quer mudança de vida Hoje? Quer ser achado Moço? Levante a mão Para o céu Irmãos Não por força Nem por violência Aqui, ó A mulher está chorando Chorando Meu Deus Vamos orar pela vida dela, né? Fale Olha aí Jesus te achou Jesus vai te libertar Esse mal também Estenda a mão, igreja Para cá, por favor Estenda Senhor Aqui está esta vida Aqui está esta mulher Que está te aceitando Retornando Para casa Ó Deus Um dia ela cantava Um dia ela pregava Um dia ela orava Ganhava almas Para o teu reino Mas infelizmente Ao sair da casa Se distraiu E acabou se perdendo Mas a partir de agora Eu coloco a vida dela Nas tuas mãos E eu repreendo Toda obra do mal Do adversário Lança por terra Agora Deus Liberta esta mulher Do vício A partir desta noite Satanás Não tem mais poder Porque ela está Voltando para casa E quando o filho Pródigo Retorna Os braços do pai Se abrem Para receber Receba ela agora E Deus Alaba Cantará Para calabácea Vai cortando o laço Vai cortando o laço Vai cortando o laço Vai repreendendo Toda seda Sai 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 Receba a libertação Em nome de Jesus Amém igreja Amém igreja Que Deus abençoe em vocês E a ordem é Permaneça na casa Até A segunda Ordem Que Deus abençoe em vocês